Fala guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos e já com mais uma super dica no canal Total Battle Brasil, onde estão as melhores estratégias e truques para dominar o Total Battle. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar como usar um automatizador de cripta para otimizar seu tempo no jogo. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Para começar, vamos entender o que é um automatizador de cripta. Esse recurso é uma ferramenta poderosa, que permite que sejam programados automaticamente o tipo e a quantidade de criptas, deixando seu tempo livre para focar em outras estratégias do jogo. No Total Battle, as criptas são parte crucial do jogo, onde você pode enviar seus capitães em missões para obter recursos valiosos. Mas que tal, ao invés de gerenciar cada cripta manualmente, usar o automatizador? Ele faz para você de forma eficiente e rápida, e é muito simples de configurar. Agora vamos direto ao ponto. Como configurar o automatizador de cripta? Vamos iniciar configurando a resolução do seu PC. Clique com o botão direito do mouse na tela inicial e escolha a configuração de exibição. Em seguida, ajuste a escala de layout para 100% e a resolução de tela para 1920x1080. E pronto, pode fechar. Após a configuração inicial do PC, entre no jogo e coloque em modo janela. Clique no herói e certifique-se de ter colocado o capitão correto, o capitão Carter. Clique na guarita, pesquise a cripta, escolha o nível e execute a exploração manualmente. Acelere a marcha se quiser. Em seguida, baixe e abra o arquivo TINITASC, que estará disponível na descrição do vídeo aqui embaixo. Com o TINITASC aberto em cima do mapa do jogo, como no vídeo, clique em Open e abra o arquivo. Aqui faremos cripta com um ponto rec. Em seguida, clique em Preface e escolha Set Play Back Loops e coloque a quantidade de criptas que deseja fazer automaticamente. Optamos por colocar a senha e clique em OK. Está praticamente configurado. Agora é só dar Play e ver a mágica acontecer. Com menos tempo gasto em tarefas manuais, você pode alcançar seus objetivos no Total Beta muito mais rápido. E lembre-se, quanto mais eficiente você for, mais poderoso se tornará. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como usar o automatizador de criptas para dominar o Total Beta. E não esquece, se esse vídeo foi útil, deixe seu like, compartilhe com seus amigos de clã em grupos de WhatsApp, deixe um comentário com suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e que suas batalhas sejam sempre vitoriosas. Falou! Abraço! 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 Obrigado.